Olá pessoal, estamos aqui no GTA 3, versão definitiva, e vamos fazer uma baguncinha aqui, vamos ativar alguns códigos né, é muito simples ativar os códigos, eu vou ativar um código de arma aqui e vocês vão ver, vocês vão abrir aqui o mapa né, e vai em opção, e aqui em acessibilidade vai ter isso aqui ó, inserir código de trapaço. Vocês cliquem aqui e já podem digitar o código, vou colar esse código aqui, e só clicar ok que já foi, já estou com todas as armas do jogo, agora vamos fazer a baguncinha, olha aí ó, o cara já pegou fogo aí, olha o lança chama, vou botar fogo no tudo, o fogo está bem forte hein, a cor da chama do fogo, fazendo móvel a torre, Vamos explodir tudo aqui ó, chamar a polícia geral, atacar a granada também Ah já vai morrer o cara velho, a vida, está em 32 já Ah, vai morrer já, vou ativar outro código aqui também, esse agora é de tirar a polícia galera, nível de procurada, ó, o cara fala ok, o cara ia morrer, não adianta nada tirar a polícia, o cara morreu, agora eu vou ativar de dinheiro Aqui ó, o dinheiro já começou a aumentar galera, pode fazer quantas vezes quiser que sempre vai aumentar o dinheiro aí, o cara já fica rico Agora isso aqui é bem simples, é de ativar o colete, é a proteção né, do colete Olha lá, agora tem o colete e a vida E vamos ativar mais código galera, vou ativar um código aqui mais da hora, vou ativar o código do tank Fica bem massa agora, o tank sai explodindo tudo ó, olha já apareceu o tank aqui E já vamos pegar e sair explodindo tudo Agora as explosões desse jogo tá top hein, gostei Achei, achei que ficou bonito as explosões E aí E aí E aí E aí E aí E aí esse código aqui não funcionou galera, tem que ativar aqui não apareceu nada, vou tentar de novo, acho que não tá funcionando isso, então é isso né, ativar outro Isso aqui eu acho que é para os NPCs ficarem armados, vamos ver se funcionou ali, se os NPCs estão armados, mas eu acho que deu certo Vou pegar esse cara aqui Olha, os cara estão armados, acho que deu certo Ah, eu perdi minhas armas, bateu o código de arma de novo agora Ah, já explodiu o que ali, não sei nem o que foi que explodiu Ah, essa arma aqui não mata ninguém Olha, eu fui tentar esploder a imbulância, olha o que aconteceu né, a imbulância veio na minha direção, olha já perdi as armas de novo né, vamos ativar mais código Ah, esse engančinamento Fui dentro Oh Ah 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 Eu vou te botar aqui de novo, hein. Tem um código aqui que eu quero testar, que eu achei interessante, que é de mudar de skin. Mas eu quero ver como é que funciona isso aí, mudar de skin. Ah, ele muda automaticamente, não tem como eu escolher a skin, né. Mas eu acho que se eu tentar de novo mudar a skin aleatoriamente. Ah, agora sim, combinou com o tank, né. Parece um cara do exército. Não deu certinho. Sai da frente, todo mundo aí, todo mundo que tiver na minha frente. Poxa, como assim, cabotou, só porque eu subi num hidrante ali. Cabotou o tank, galera. Eita aí, corre, 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 vai explodir o tempo. Já tô com as armas aqui ainda. Poxa, sai, sai, não era porque eu coloco na mira não, né. Eita. pega. O que é isso aqui? Acho que é colete. Não pula, né. Isso aí, esse GTA não pula. Vamos tacar uma granada aqui. Ó, sou burro também. Encostei na granada ali. Joguei a granada, não gostei. Ah, não. É porque eu joguei muito perto, eu joguei na minha frente aí. Aí ele toma dano. Vamos tacar o que, molotovia? Não. Corre, corre. A polícia tá lá atrás. Vamos ver aqui mais código. Vamos ativar esse código aqui de novo. Esse código aqui eu não entendi muito bem o que ia acontecer, né. Vamos explodir esses carros aqui, né. Eita, peraí, não tô entendendo mais nada aí pra morrer. Bom, galera, nós vimos aí os códigos e eu tô finalizando o vídeo por aqui. Valeu, tamo junto.